Olá galerinha do meu canal dia a dia com a bugelinha olha como é que eu estou hoje aqui tá vendo tava aqui fazendo uma faxina aí vim aqui dar uma olhadinha dessas danada que tava errando olha aqui para princesa como tá bonita já tá comendo sozinha Eita princesa maravilhosa viu olha aqui repara bastante bonito então os meninos vamos ali olhar aqueles outros ali que estão deitadinho repara para isso tá tomando sozinho aproveitando sozinho né essa é mimosa ela é um pouco cirmadinha ó quando a sua chega perto dela vai logo embora cadê essa daqui é a dengosa cadê a dengosa de mãe cadê a dengosa de mãe aqui é a dengosa de mãe daqui uns dias tá já tá bem mojadinha já querendo parir daqui uns dias ela vai ter uns bezerrinho dela tá vendo galerinha como são maravilhosas olha eita meu Deus tá com tá com ciúme da filhinha né cheirando a filhinha ó mas são linda da mamãe tá vendo galerinha como são maravilhosas ó para aqui é tá são linda demais ó o que é que é a pincheira de mamãe que princesa maravilhosa ó galerinha como tá bonito hoje o dia um pouquinho de chuva ali hoje um pouquinho de sol esses outros dias choveu muito né aí eu só fez um solzinho aí eu vou aqui para o meu jardim eu já mostrei esse jardim para vocês no outro vídeo aí mas hoje eu decidi fazer uma faxina nesse nesse jardim ó como tá o mato eu vou dar uma limpada vou podar eu vou deixar tudo organizado olha para ali galerinha que coisa linda olha a plantinha a florzinha amarelinha que eu disse que oi que eu ia mostrar para vocês tá linda não tá é isso aí galerinha ó para aqui os coentros já nasceram ó que no outro vídeo não tinha nascido ainda vocês lembram né ó fazer uma faxininha por aqui vou dar uma podada nessas coisinha às 11 horas como tão bonita vou dar uma limpadinha que tem os matinhos por ali pezinho de quiabo ó galerinha eu vou mostrar vocês ali o pezinho de mamão tá bonito não tá ó que maravilha é isso aí galerinha não sai daí não viu fica por aí que eu chego já daqui a pouco eu mostro depois para vocês como ficou lindo hein até mais galerinha volto já pronto galerinha eu aqui de novo tô aqui ó repara tô metendo o aço aqui nessas coisas em tô limpando aqui já tirei um bocado dos matos vou fazer uma faxina boa e já já eu mostro para vocês é isso aí galerinha se você estiver gostando do canal dia a dia com a bugelinha se inscreva compartilhe e nós estamos juntos juntos e misturado né galerinha e eu mostro muito esse jardim mas já é maravilha ó para aqui ó amarelinha que linda a vermelhinha a vermelhinha tá vendo que coisa mais linda é isso aí aí galerinha devagarinho eu vou cuidando do meu jardim vou fazendo uma faxina legal aqui a pessoa sozinha ruim para gravar mas você sabe né tudo para tudo tem um jeito né vou também ajeitar o jardinsinho de 11 horas que eu comecei naquele dia mas ainda faltou umas coisinha e o jardim vai ficar bem bonito não sai daí não daqui a pouco eu volto de novo com vocês aí valeu galerinha chego já pronto galerinha trabalhei até agora mas deixei o jardim assim ó desse jeito a horta ficou linda agora viu ó que visão em horta natural você pode ter na sua casa uma horta natural como essa a visão muito linda né gente olha para cá de um tratozinho tirei os matinhos que tava atrapalhando o crescimento da das ervas das hortaliças né e claro das rosas ó como ficou lindo hein esse jardim aqui é tudo junto e misturado é jardim e horta tem esse negócio de fazer um um e deixar o outro de fora não olha o pé de couro como tá bonitinho de vez em quando uma largada dá uma uma tacadinha mas é normal olha o coentro como tá bonito meu jardim ficou lindo hein eu caprichei ó as 11 horas como tão bonita dei um tratozinho né elas também a gente tem tudo por aqui ó que maravilha de jardim trabalhei viu gente mas fica fica outro nível né eita galerinha é rojão só trabalha muito mas a pessoa consegue as coisinhas né aqui ó as cebolinha os coentrinho que já tá daqui uns dias tem semente que abuzinho ó eita que maravilha de horta é uma belezura esse aqui ficou numa caqueira só eu dei caí um pezinho dessa plantinha roxinha aí gostou dali do movimento ficou mais mais o alecrim né é alecrim é acho que é alecrim um pezinho de arruda ó outro pezinho de alecrim coentro pezinho de melancia mamão tá vendo eva cideira capim santo é isso aí galerinha ó devagarinho vá longe chego longe né eita que maravilha que maravilha de jardim não dá nem vontade de sair daqui mais hein depois da trabalhada que eu dei aqui vale a pena viu rambinha eita que galega bonita que galega bonita ela tá chorando porque os cachorras ali tão pegando uma briga pois é galerinha é isso aí vou ficando por aqui quem tiver gostando do meu conteúdo compartilhe deixa o like se inscreva no canal dia a dia com a buguelinha e tamo junto e misturado e é isso aí fique todos com deus e até a próxima e até o próximo vídeo se deus quiser tchau